Pessoal, meu nome é Isis Maria Tavares Moraes, sou estudante de medicina da Universidade de Fortaleza e hoje eu vou trazer para vocês um relato de experiências sobre a abordagem de um planejamento familiar na adolescência. Introduzindo um pouco sobre o nosso projeto, a gente precisa lembrar que a gravidez na adolescência e o planejamento familiar são assuntos muito pertinentes que a gente precisa discutir no nosso dia a dia, porque eles envolvem aspectos biológicos, culturais, econômicos e sociais que vão demonstrar a complexidade desse fenômeno e não só a complexidade, mas também as diferentes interpretações a depender do contexto em que ela acontece. Anualmente, cerca de mais de 16 milhões de mulheres adolescentes se tornam mães em países de baixa e média renda. No Brasil, que é um país subdesenvolvido, a gravidez na adolescência se tornou sim um problema de saúde pública a partir do momento em que houve um aumento relativo na fecundidade dessas mulheres adolescentes. O objetivo do nosso trabalho é justamente orientar com metodologias ativas e contribuir para o conhecimento de adolescentes, alunos de uma escola municipal da cidade de Fortaleza, aqui no estado do Ceará, sobre o planejamento familiar e a gravidez na adolescência. A metodologia usada no nosso projeto foi justamente um relato de experiência de caráter intervencionista, qualitativo e transversal. Ele possui o público-alvo de adolescentes a partir de 12 anos de idade que são estudantes dessa escola em questão discutida aqui. E a intervenção consistiu justamente na realização de uma dinâmica de perguntas e respostas e além de um formulário para aplicação, foi aplicado na verdade um formulário pré e pós intervenção, justamente para avaliar esses conhecimentos prévios e a gente poder fazer um comparativo com os novos conhecimentos já adquiridos após essa aplicação. A abordagem focou justamente em temas muito pertinentes, como a gravidez na adolescência, o uso adequado de preservativos, além da orientação sobre educação sexual e o planejamento familiar. Ademais, foram também respeitados os aspectos éticos dentro do Conselho Nacional de Saúde e também ocorreu, infelizmente, um agravante durante a execução dessa atividade devido à pandemia do Covid-19 e inviabilizou o desfecho do nosso projeto. Sobre os resultados do nosso projeto, do nosso relato de experiência, a gente conseguiu observar, foi possível observar que em diversos grupos de jovens de idades e séries diferentes, que houve sim um ganho de conhecimento quando é realizada uma dinâmica educativa e explicativa a respeito de um certo tema. Em tais grupos, haviam jovens com pouco, razoável e bastante conhecimento sobre o assunto, mas todos os grupos apresentaram um incremento no conhecimento prévio acerca do tema já abordado, o tema abordado em questão. Portanto, concluindo o nosso projeto, a gente conseguiu observar que o público adolescente é um público bastante sensível a intervenções que se ajustem à sua faixa etária, utilizando principalmente metodologias ativas de aprendizagem nesse contexto. Sendo assim, é possível perceber um ganho de conhecimento dos alunos a respeito dos temas abordados no nosso projeto, tendo como base artigos científicos. Então, a gente conseguiu perceber que foi algo muito gratificante e que a gente conseguiu passar mais conhecimento para aquela faixa etária, para aqueles alunos daquela escola em questão. Essas foram as referências utilizadas no nosso projeto e espero que vocês tenham gostado.